Eu preciso treinar agora, na hora do almoço, mas a Claudinha disse que só pode me dar aula agora. Então eu não vou conseguir almoçar antes de ir, porque almoçar e treinar não faz bem. Fico pesada, fico cansada, não consigo treinar direito. Então o que eu faço quando acontece isso? Corto uma bananinha, jogo enoses, e aí é um pré-treino saudável e é uma delícia também. Aquela misturinha básica de pasta de chocolate belga com a de castanha, que é de beijinho, que fica uma delícia. E, gente, nas compras acima de R$70, vocês ganham... Essa aqui, ó, de chocolate belga de brinde, que é a pasta mais vendida deles. Gente, e é uma delícia. As duas que eu tô comendo hoje são veganas, não tem açúcar. É muito bom. Ah, e usando o meu cupom SUITA, vocês têm mais 10% de desconto. Então eu vou deixar o link aqui pra vocês conhecerem mais sobre essas pastas maravilhosas. E aí E aí Música